Aqui do paredão da nossa esquerda, alô capilogo, dá um reforço aí bicho Alô equipe da fúria, do som, ei, som, ah Alô equipe da fúria, alô equipe da fúria Ei, ei, som, ah Ei, 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 meu quer que tenha vindo, você pode habitar? Ei, ei, sim, ah Alô equipe da fúria, com o ar de cabeça Tell me what you should, I do what I to go for you My love for you, you eventually Tell me what you should, I do Me chamando de amor Eu amo a minha vida sobre você E aí, e aí, e aí, e aí Vamos até esse medo! E aí, já tem estrelas tudo Fimado! 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 E aí, e aí, e aí Eu chamo de patina de amor Eu chamo de patina de amor Me chamo de patina de amor Me chamo de patina de amor Fimado! Música 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 Música